Olaridinha Ele vai para a guerra Ele vai para a guerra Deixa eu ir Ele vai para a guerra Deixa eu ir Ele é da paz novo Ele torna a vir Ele é da paz novo Ai, ai, ai Ele torna a vir Ele torna a vir Ele torna a vir Se Deus quiser Ele torna a vir Se Deus quiser Ainda vem a tempo Ai, ai, ai Ele torna a vir Ainda vem a tempo Ai, ai, ai Ele torna a vir Ainda vem a tempo Ai, ai, ai Ele torna a vir Ainda vem a tempo Ai, ai, ai Ele torna a vir Música Oh Lauridinha, vem à janela 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 Oh Lauridinha, vem à janela